Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje a gente está saindo aqui do Jardim São Paulo e nós vamos até o Parque Novo Mundo. Ou Jardim Novo Mundo? Agora eu não sei se é um parque ou um jardim, mas eu sei que é Novo Mundo. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Sony DSC-HX5V. Eu não sei se é um parque ou um jardim, mas eu sei se é um parque ou um jardim, mas eu sei que é um jardim. E aí, eu sei se é um jardim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.